Alô galerinha de Marau, Rio Grande do Sul, aqui é o Gilberto, o proprietário do Trucadona do Sul. Estamos aqui na Atração Centro Automotivo, Chapecó. Estamos desmontando a Trucadona aí pra fazer o novo projeto aí. E dia 6 de abril, vou deixar o convite pra vocês, hein? Inauguração vai ser em Marau, Luau de Luxo Automotivo, hein? Convite geral, Didi André Zanella, DJ K8, DJ Jean Bernardi. E é claro, presença do Trucadona do Sul, mais malim competições, hein? Então já sabe, dia 8, quer dizer, dia 6 de abril, em Marau, Rio Grande do Sul. Pela primeira vez o Trucadona do Sul na região aí, hein? Novo projeto, inauguração e é claro, despedida também do Rio Grande do Sul, nossa terra amada aí. Estamos indo com turnê pro Maranhão e até setembro não tem data pra retornar, galera. Provavelmente que em 2019 vocês não vão mais ver a Trucadona. Então a oportunidade é essa, hein? 6 de abril, inauguração, novo projeto.